Fala, é o seguinte, Marajorana torcedora está no ar, hoje o sol está a mil graus, tudo que o torcedor quer é o quê? Fala mano, eu vi que vocês já estão aqui na resenha, antes do jogo, preparados, qual é a expectativa para o jogo de hoje? Hoje eu espero um jogo menos traumático, 2x0, 3x0 para o São Paulo, tranquilo. A torcida é fiel mesmo, 40 graus na cuca, e o pessoal em julho no veraneio, olha aí, nosso veraneio é aqui hoje. Boa, boa, 3x10! Boa tarde, é o seguinte, nesse calorzão que está fazendo em Belém, é um bom programa de casal, vim para o jogo do Papão hoje? Óbvio que sim, o melhor programa possível, torcer pelo mesmo time em juntos. Qual a expectativa para o resultado de hoje? O Paissandu hoje vai ganhar de 3x0, e vai lá para entrar no G8 já, para subir. Gol de quem, gol de quem? Nicolás. Jogo de garcinha. Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Vamos madandro, vai lá, enfim. O Márcio! 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 Depois desse primeiro tempo do Pai de Santos, dominando, qual aspecto você tinha para o segundo tempo agora? Ah, com certeza mais gol, a gente vai encher hoje! Vai ser 3 a 0, no mínimo! Só a gente que tá pra cá, vai ser lindo! Eu chorei muito quando a gente virou no Zoom, que era ah, e aí cheguei as lágrimas! Aqui é papo, aqui tá atuado, aqui ó! É papo, aqui no meu coração, eu amo esse papo! E aí que sei! Esse é o prazo da Mo hundreds! Gente, vários amores персонais! E é isso, foi sal, Marajorana torcedora ficando por aqui, passando 1, ponte preta 0, tudo que a torcedora do Papão quer, o sábado à noite é com o Marajorana do Papão, os vários vão ficar pequenos, amanhã tem remo, hein? Bora lá ver como vai ser essa onda lá.